Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje vou apresentar a tela de parâmetros de envio de e-mail do software S2 Store versão WD. Vamos lá então. O sistema permite fazer envios de e-mails, tem uma tela para fazer envios para os clientes e demais contatos e também tem o envio da nota fiscal eletrônica por e-mail. Mas para fazer esse envio a gente precisa informar para o sistema um e-mail que vai fazer esse envio, através do qual será feito o envio. Então é nessa tela aqui, miscelânea, parâmetros, e-mail, envio. No caso aqui, eu vou pegar o exemplo que nós temos aqui. A gente pode dizer para qual módulo ele vai ser, vai ser em todos, ou por exemplo, faturamento, que é só para nota, eu quero fazer o envio da nota só por um, né, eu posso cadastrar um para faturamento aqui, que é o que ele vai usar para nota e eu posso, vou botar todos aqui e ele vai fazer o envio por todos, tá. Aqui daí já é uma questão mais técnica, tem que ver, né, é o servidor SMTP, que é o servidor que vai fazer o envio, a porta, o e-mail, o usuário, a senha e o SMTP SSL, tá. Isso pode mudar de um para o outro, tá. Lembrando que ser domínio próprio, tranquilo, né, dá para fazer o envio, e se for esses e-mails gratuitos, o Gmail não é possível, tá, o Gmail não permite fazer, atualmente, né, não permite fazer envio através de outros softwares, né, então poderia ser um Hotmail, por exemplo, né. Então, basicamente é isso aqui, tem a opção aqui de testar, né, tu coloca as informações ali e ele vai mandar um teste para algum e-mail, no caso, posso mandar aqui para o meu e-mail, e ele vai fazer um envio de teste para o meu e-mail, tá. Então, nessa tela aqui que a gente define os, vamos ver se chegou ali o e-mail, aqui, ó, teste de envio, ó, já chegou aqui o e-mail, certinho, tá. Então, essa é a tela onde a gente faz a configuração, tá. Depois a gente vai ver outras telas também.